Pensou que eu era besta Mulher safada vai na festa pra caçar Um besta que abante mesmo sem o pemba Parou na minha frente e começou a rebolar Ela é muito gostosa mas não dá pra encarar Ah, mulher danada Ela é bonita faz a gente delirar no corpo dela Ah, que enrascada Ela é esperta faz a gente pagar toda a conta dela Ah, mulher danada Ela é bonita faz a gente delirar no corpo dela Ah, que enrascada Ela é esperta faz a gente pagar toda a conta dela Pensou que eu era besta tentou me enrolar Mas logo entendi ela não é pra casar Na festa é a mulher sempre pronta a pronta Na hora do afeto sai vazada sem pensar Mulher safada vai na festa pra caçar Um besta que abante mesmo sem o pemba Parou na minha frente e começou a rebolar Ela é muito gostosa mas não dá pra encarar Ah, ah, mulher danada Ela é bonita faz a gente delirar no corpo dela Ah, que enrascada Ela é esperta faz a gente pagar toda a conta dela Ah, mulher danada Ela é bonita faz a gente delirar no corpo dela Ah, que enrascada Ela é esperta faz a gente pagar toda a conta dela Ah, mulher danada Ela é bonita faz a gente delirar no corpo dela Ah, que enrascada Ela é esperta faz a gente pagar toda a conta dela Ah, mulher danada 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 Ah, mulher danada